Olá, boa noite. Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirma que a decisão tomada hoje pelo Tribunal de Contas da União em rejeitar as contas de 2014 do governo federal é um parecer prévio. A matéria ainda deverá ser submetida a ampla discussão e a deliberação do Congresso Nacional. A nota segue afirmando que os órgãos técnicos e jurídicos do governo federal têm a plena convicção de que não existem motivos legais para a rejeição das contas. Além disso, entendem ser indevida a pretensão de penalização de ações administrativas que visaram a manutenção de programas sociais fundamentais para o povo brasileiro, tais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Também entendem não ser correto considerar como ilícitas ações administrativas realizadas em consonância com o que era julgado à época adequado pelo Tribunal de Contas da União. A nota segue afirmando que os órgãos técnicos e jurídicos do Executivo continuarão a debater com absoluta transparência as questões tratadas no parecer prévio do Tribunal de Contas para demonstração da absoluta legalidade das contas apresentadas. Luana Karen, direto do Planalto.